Fala pessoal, tudo bem com vocês? Éder Xavier de novo aqui no canal. Hoje a gente vai continuar falando sobre os materiais metálicos aqui no Corona e eu vou mostrar como usar texturas e mapas para deixar o seu material um pouco mais interessante. Se você não está acompanhando essa série, eu peço que você veja os vídeos anteriores aí porque já rolou bastante coisa interessante por aqui. Beleza? Bora lá! Eu já vou começar direto aqui com... Aqui tem algumas referências só para mostrar para vocês o que eu quero tentar exemplificar no vídeo de hoje que é essas coisas, né? Material escovado, a gente tem um material aqui bem gasto, com bastante ranhuras e tal. Esse aqui também é bem parecido. A gente vai tentar simular essas coisas aqui no 3D Max, tá? A gente faz isso como? Usando texturas, tá? Essas texturas podem ser imagens, né? JPEG, PNG ou qualquer outro formato. A gente usa imagens para esse tipo de coisa ou mapas procedurais, tá? Os mapas procedurais eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês como usar também. Hoje a gente vai... Nesse exemplo de hoje a gente vai estar usando só imagens mesmo. Antes que eu me esqueça, vai lá nas minhas redes sociais, tá? Me acompanha lá no Instagram. Tem uns materiais bem interessantes que eu estou desenvolvendo só para o Instagram. Então, acompanha lá, beleza? Me segue lá. Está aparecendo para você aí o meu arroba. Vai lá e já me segue por lá. A gente fica até mais fácil para a gente trocar ideia, beleza? Então, tipo aqui. Eu já estou com o meu material básico. Ele tem um pouquinho de glossiness aqui já. Ele está com 0.9, ele não está em 1.0 para não ficar totalmente espelhado. E eu vou tentar simular aquilo que a gente viu no vídeo anterior, que é aquele fundo de panela, né? Então, tem uma textura aqui bem parecida com aquilo. E o que eu vou fazer? Eu posso aplicar isso no Reflect Glossiness. E ele já vai começar a ter o comportamento parecido, tá? Só que para esse tipo de coisa, a panela lá, ela tem anisotropia, como a gente conversou no vídeo anterior. Então, eu prefiro colocar direto na anisotropia mesmo. Aqui, não está aparecendo nada. Eu vou baixar um pouquinho aqui. Lembra daquilo que a gente falou, que a anisotropia, se estiver em 1 ou próximo de 1, ela não aparece. Como está 0.9, ela vai aparecer mais ou menos. Então, eu vou baixar um pouquinho aqui para 0.8. Ela vai ficar um pouquinho mais aparente. Já está rolando alguma coisa por aqui. Deixa eu dar um zoom maior. E vocês vão ver aqui, aqui já está rolando o efeito parecido com aquilo, tá? Outra coisa que eu posso fazer é usar esse mesmo mapa no Bump. Deixa eu ver quanto que está o valor do meu Bump. Está bem baixinho. Eu vou colocar aqui 0.2 só para a gente sentir. Aqui, ó. 0.2, ele já fica bem marcado. Vou deixar em 0.1. Acho que já está ok, tá? Mas o que acontece? Puxa, eu queria essa anisotropia um pouquinho mais marcada ou menos marcada, enfim. Aí a gente pode controlar o contraste da nossa textura, como já vimos nos vídeos anteriores. É bem básico, está vendo? Isso se repete sempre. Então, eu vou aumentar um pouco aqui o contraste. E vocês vão perceber que o material já vai se comportando de forma diferente. Aqui, ó. Quase sumiu o efeito. Se eu subir aqui, ó. O efeito vai ficando... Mas deixa eu dar mais contraste ainda. Está tão forte que quase sumiu. Aqui eu vou desligar o Bump para a gente ver melhor aqui. Ó, ele já está bem legal, tá vendo? Aqui na lateral dá para você ver também esse efeito acontecendo. Olha lá, já está bem interessante. E aí eu posso aumentando ou diminuindo para ver como é que vai se comportar esse efeito de anisotropia que eu estou procurando. Posso voltar o contraste para zero aqui também e começar a controlar por aqui, ó. Posso fazer um mix também. Não existe uma regra escrita em pedra aqui, sabe? Eu posso misturar, controlar tanto o glossiness quanto a anisotropia com o mesmo mapa, né? E o glossiness eu posso começar a baixar aqui, ó. Vou contrastar mais ele. E aí é um mix dos dois. Eu estou tanto... Acho que já ficou até mais... Agora sim o efeito está ficando bem marcada, tá vendo? Porque eu estou fazendo... Estou controlando tanto a anisotropia quanto o glossiness, né? Deixa eu subir aqui. O brightness aqui no glossiness aí ficou mais marcado ainda. E já está bem interessante. A gente já consegue ver bastante variação no reflexo aqui, ó. E aqui está marcado bem aquele efeito daquele miolo da panela, ó. Beleza? O outro que eu vou estar mostrando para vocês aqui é parecido com esse que seria o metal escovado. Mesma coisa. Vou jogar direto na anisotropia e ele já está rolando... Ó, já está rolando bem até. Coloquei só na anisotropia e ele já tem aquele efeito de porta de elevador, sabe? Que a gente vê. Só coloquei a textura. Se eu quiser continuar brincando com o contraste da textura, eu posso... Deixa eu colocar no glossiness. Controlar o glossiness primeiro. Agora ele já matou bem o meu reflexo. Eu vou ter que aumentar o brightness disso. Eu já vou aumentar o contraste. E agora eu vou subir no brightness até chegar mais ou menos... Acho que é por aqui. E vou lá e coloco também na anisotropia. Tá. E por aqui a gente já tem, ó, tá vendo? Um metal escovado. Bem marcado aqui o efeito desse metal escovado. Tá vendo? Eu... Ele chegou nesse efeito bem marcado por conta do... Eu baixei bastante o contraste da textura. Então é bem visual. Eu não fico pensando em valores nem nada. Eu vou puxando para lá, para cá até chegar próximo da referência que eu estou usando como base. Tá. E o último que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, cara... É tipo, tem um metal normal. Tá. Vamos fazer aqui um ponto nove. Sei lá. E eu vou mudar a cor aqui também. Pode ser um cobre ou algo um pouco mais dourado. Digamos que seu metal é por aqui, né? Só que você não quer... Como a gente sabe que, tipo... No mundo real não existe perfeição em superfícies, né? A superfície completamente perfeita, completamente plana ou completamente linda. Limpa, sem nada de sujeira. Isso não existe. Então quando você quer se aproximar do realismo, você tem que trazer informações de variação, de reflexo e coisa do tipo. Então, é só você aplicar uma textura no glossiness e você já vai começar a ter esse tipo... No caso aqui, ó... Pô, vai estar simulando um metal bem velho, né? Um metal bem usado já. Se o que eu quero não é um metal tão usado e tão manchado, o que eu tenho que fazer? Controlar o contraste da textura. É sempre o mesmo raciocínio. Coloca um color correction, watch put, enfim... Aí é contigo. Pode ser até o corona color correct, enfim... Qualquer coisa que controle contraste e textura, tá? E aí eu posso, nesse caso, diminuir o contraste. E aí ele vai sumir. Os poucos pontos de brilho que tinha... Vamos focar bem nessa área aqui, ó... Que vai ficar bem visível, tá? Ele começa a sumir. Beleza? Acho que é por aqui. Agora o que eu faço? Eu vou subir no brightness até chegar mais ou menos no comportamento que eu imagino. Ou baseado na referência que eu tô usando. E aqui ele já ainda tá com essa aparência de um metal meio surrado. Só que, obviamente, muito menos do que aquilo que a gente começou. Então eu posso diminuir um pouco mais o contraste aqui. Vamos ver o que tá rolando. Ó, já tá começando a ficar interessante. Diminuo um pouco mais o contraste. E vou ter que praticamente quase zerar o contraste aqui. Porque essa textura é bem contrastada. Ó, eu preciso só da nuancesinha. É só pra ter variação mesmo aqui, ó, no reflexo, tá? Subi mais um pouquinho. Acho que eu baixei demais. E aqui, ó, você tem uma sutil variação no reflexo. Eu vou até fazer um render aqui que eu acho que vai ficar mais fácil pra gente visualizar. Ó, e vocês percebem aqui, ó, tipo, como ele começa a ter uma sutil variação aqui, ó. É bem sutil. Não é aquela coisa que chega a ser aquele metal sujo ou surrado que a gente viu no começo. É quando a gente começou a explorar a textura, tá? Isso, cara, é o que traz realismo pra cena, tá? É bom que todos os seus materiais tenham alguma variação desse tipo. É, o único cuidado que você tem que ter é pra não passar do ponto, né? Às vezes a gente pesa a mão e começa a dar uma aparência de material muito velho. E dependendo do tipo de projeto, empreendimento que você estiver trabalhando, o seu cliente não vai querer que isso seja representado dessa forma. Então, por isso que eu costumo deixar bem sutil o efeito, né? Tá vendo aqui, ó? Eu vou fazer um outro render forçando um pouquinho pra vocês perceberem a diferença. Então, agora aqui, ó, eu forcei... É a mesma textura, tá? Eu não troquei a textura. A única coisa que eu fiz foi aumentar o contraste lá da textura. Mas eu forcei mais esse contraste, percebe agora como ele começa a assumir um aspecto mais de... Um metal mais velho, tal, mais usado. Então, é esse cuidado que você tem que ter. Tipo, se é isso que você procura pra sua cena, ok. Não tem problema. Mas, se você tá representando um objeto novo, um ambiente novo, não seria legal ter essa aparência, né? Seria mais parecido com o que a gente viu há pouco no vídeo. Mas é isso. É isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que tenha ficado compreensível, tá? Com esses toques que eu dei hoje pra vocês, os seus materiais já vão começar a ganhar um pouco de realismo. Com essas informações, você vai inserindo no material. Eu mostrei em metal isso. Mas você pode usar essa lógica pra qualquer material que você estiver fazendo. Pode ser um... Uma madeira, um plástico, um revestimento de parede. Enfim, qualquer material que você estiver representando, colocando essas informações de variação de reflexo, variação na superfície, que seria o bump, né? Tudo isso vai trazendo realismo pra sua cena, tá? Observem que, tipo assim, esse exemplo que eu tô mostrando pra vocês agora aqui, ele já tá bem bacana e nem tem bump, né? Ele é só um mapa, um material bem simples, só com mapa no Reflection Gloss, né? Você tá vendo? Você não precisa complicar o material pra ter um resultado interessante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.